Fala galerinha do Obra Max, tudo bem com vocês do Obra Compromisso? Helena, sou a Dama do Gesso, passando por aqui pra falar sobre um tema que eu considero muito importante. O que adianta você ser um super montador de drywall? Saber montar a mochila que eu perfeito, fazer o pacamento que eu perfeito. E na hora de fazer a parte que eu considero ser a mais importante, que é o acabamento, você não conseguir fazer ele da maneira correta. Então, hoje eu tô passando aqui por você, nesse canal super especial, pra poder estar te explicando, passo a passo, como é que a gente vai fazer o acabamento perfeito do drywall. E eu tô aqui com um super especialista, o Almir. Ele hoje é um técnico especializado somente em treinamentos. E ele foi treinado a fazer acabamento, fazer montagem com estilo americano. Sabe aquele acabamento perfeito, que não precisa de nem massa corrida depois? Pois é, o Almir aqui, ele sabe fazer. E a gente juntos vai mostrar como é que você vai chegar nesse padrão de acabamento e que a grande maioria dos profissionais não conhece. Então vem comigo, que a gente vai primeiro te mostrar o que você vai precisar de material e principalmente de ferramenta. Uma coisa muito importante que você tem que entender. O serviço de drywall, ele normalmente é avaliado pelo quê? Pela planicidade da superfície. E como é que essa planicidade, né, a gente consegue avaliar? Sobre algo que a gente chama de luz rasante. É quando eu pego uma luz e coloco ela quase que paralela a uma superfície. Então no final das contas, todo o serviço de drywall, ele é avaliado exatamente por o quê? Pela superfície, pela planicidade e pela aparência da superfície que você vai ter no final. E o bom acabamento, ele consegue te dar o quê? Ele consegue te dar uma boa planicidade, uma boa superfície. E pra você conseguir fazer essa planicidade, essa superfície, tem algumas ferramentas que a gente considera ideal. A gente tem espátulas em T, em que a gente trabalha com as espátulas... Quais os tamanhos de almeio? 20, 25 e 30. E pra cada etapa a gente usa uma espátula. Então a gente trabalha pra cada espátula é uma demão. Então pra uma primeira demão a gente trabalha com uma menor. Pra uma outra demão a gente trabalha com maior e a outra maior ainda. Então, 20, 25 e 30. É, mas tem uma regra que é referente ao rebaixo e ao topo. Na sequência a gente começa sempre pelo rebaixo. Então, seguindo essa linha, essa ordem, a gente também consegue manter sempre da ordem crescente. Da menor pra maior. Então duas demão é o suficiente. Então a gente vai trabalhar no rebaixo com a espátula de 20 e 25. São essas duas aqui. Depois, quando a gente conclui essa etapa, que a gente trabalha no topo, a gente precisa de 25 na primeira demão e inclusão a de 30 na segunda. Então recapitulando. Na placa de drywall a gente tem as bordas rebaixadas, né? E a gente tem a borda de topo, que são as redshits. Quando a gente tiver rebaixada, a gente usa a de 20 e a de 25. Quando a gente tiver a de topo, que é mais difícil de fazer o tratamento, né? É uma placa, é uma borda que normalmente aparece, mas lembra, a gente tem que tomar cuidado na plonicidade e pra não ficar nenhuma marcação. A gente vai ter que estar trabalhando com a de 25 e com a de 30, né? Agora uma coisa importante, né, homem, que a gente não pode esquecer. Todo bom acabador tem que ter as ferramentas sempre limpas. Então a sua cubuca tem que ficar sempre limpa, as suas espátulas tem que ficar sempre limpas. E elas, se tiverem resíduos, se tiverem alguma sujeira, vai acabar marcando no acabamento, né? Então é muito importante sempre você ter o quê? Um balde de água limpa pra estar sempre limpando as suas ferramentas. E até a gente usar um pouquinho da massa, né, homem, às vezes? É, a gente precisa, às vezes, ter um pouco a massa, precisa usar a água limpa, a nossa água, sim. Outra coisa também muito importante é o batedor. Antes de você começar sempre a fazer o acabamento, bate a massa, né, homem? Sim. Então a gente engarra isso aqui na parofinadeira, ou então numa planta, e bate a massa pra preparar ela pra ser utilizada. É a diferença que algumas pessoas, às vezes, acham que não tem diferença. Ah, eu consigo bater com um pedacinho de madeira, ou eu consigo bater com o próprio braço. Bom, você vai bater, vai misturar um pouco da massa, sim. Mas aí não consegue o suficiente. Então a ideia é ter um batedor pra que você possa bater da forma correta. Agora falando um pouco sobre os materiais. O que a gente usa pra fazer o acabamento, né? Num primeiro momento a gente usa gesso e cola. Pode ser gesso e cola, Mito, ou só gesso e cola? Não, gesso e cola não. Gesso e cola não? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é o sistema. Não, não é o sistema. Não, não é o sistema. Tem que ser gesso e cola. Primeiro você usa o gesso e cola pra fazer a calafidação, que é a primeira parte que a gente vai mostrar pra vocês na hora de demonstração. E depois a gente já usa a massa de acabamento, né? Não, não. Então você tem dois materiais diferentes. Além disso, o que a gente tem? A gente tem a fita de papel. Tá certo. E é importante você saber que a fita de papel tem que ser microperfurada. Como é que você vai ver isso? Você vai botar a fita contra a luz e você vai ver que tem uns furinhos nela. Pra que servem esses microfuros? Esses furos deixam a massa de trás secar. E garante o quê? Garante que a sua fita vai ficar colada direitinho. Quando você não tem a fita de papel microperfurada, você tem problemas depois da fita ela descolar dela da bolha ou então ela começar a soltar algumas árvores. Então é muito importante sempre você tomar cuidado com qual fita de papel você está utilizando. Pegue esse teste. Bota ela contra a luz e tenta ver os furinhos nela. Além disso, a gente tem o quê também marcada? A gente tem marcada esse vinco na fita. Que é exatamente pra você centralizar a fita no quê? Num eixo entre uma placa e outra. Pra você botar ela centralizada direitinho. Então sempre busquem boas fitas pra você trabalhar. Fita de papel não pode ser qualquer outra. Tá certo. Além da fita de papel, a gente tem a fita telada. É uma opção que tá muito na moda, que as pessoas estão gostando. Tá certo. Mas que você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Porque dependendo do tipo de fita, você pode ter algumas patologias na sua obra ou não. E o mais importante, a fita ela tem algumas diferenças. Tem algumas fitas que são trançadas e outras fitas que são soldadas. Então, toma cuidado da sua fita, tá? Eu, Helena. O Almir não gosta de fita telada, né? Mas é mais montador pra montador. Mas tem muito montador que gosta disso também. Mas a fita telada, eu, Helena, quando eu trabalho, eu vejo serviços, eu prefiro a fita soldada ao invés da trançada. Mas lembra que você tem essas duas opções. Então vamos partir. Vamos pro acabamento agora pra vocês verem passo a passo, etapa por etapa. Tá certo? Vamos comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho